Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000% e a parte boa é que depois que você toma conta, você pode ficar tranquilo para fazer suas evoluções, mas tudo tem um limite. Olha a pesquisinha verde, eu vou apresentar para vocês tudo que eu fiz entre o episódio passado e esse, mas é coisa rápida, tá? Eu vou até fazer com o M aqui, que é mais rápido. Para quem lembra, a pesquisa amarela vinha daqui numa esteira que ficava aqui, a pesquisa. Mas vamos lá. Entre o episódio passado e esse, eu ajustei aqui aquela área onde produzia os motores e aí coloquei tudo juntinho aqui para deixar padrão as produções. Aí fiz aqui a produção de plástico, a produção de cristal orgânico, coloquei aqui uma fiada de produção de petróleo, tem bastante petróleo, o hidrogênio já não tem mais tanto assim. Fiz aqui a pesquisa verde, tá? Vou deixar assim como padrão. Inclusive, já até entupiu aqui a verde, ó. Deixei para iniciar as pesquisas quando começasse aqui. Inclusive, vamos lá para as pesquisas verdes. Eu acho que é imprescindível para a gente aqui agora, para acelerar o processo, é liberar logo essa bagaça aqui, né? A mineradora top. Só ativar a bichona. Deixa aí fazendo a pesquisa, custa 600. A parte onde faz a pesquisa ainda tá aqui atrás, tá? Ainda tá aqui, ó. Certo? O que mais? Eu já tô produzindo o warp com pesquisa verde, né? O que gera muito warp. O que mais que eu fiz aqui, ó? Aí, continuando, né? Depois da pesquisa verde aqui. Aí, eu tive que tirar a parte da produção da pesquisa amarela. Então, eu fiz aqui uma produção de cristal de titânio, certo? Uma produção de plane filter, uma produção de processador azul, que deve estar travada agora por falta de, talvez, plane filter. Não, falta de processador. Tá, tem um bom motivo para estar faltando no processador. Praticamente acabou o meu silício, né? Uma produçãozinha aqui de... do contentor de partícula, né? Que tá saindo aqui na moralzinha, porque ainda consigo produzir motores, né? Porque eu tenho cobre e ferro ainda o suficiente para fazer essa produção. Então, tá certo. aqui é uma produção de matéria estranha, né? Por enquanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12 colisor de partícula, né? Porque até mesmo que é caro aqui. Aí, para manter para lá, tem que esperar eu terminar a invasão aqui, né? E, para finalizar aqui, a... a lente, né? Que eu uso para produzir a pesquisa verde. Inclusive, hum, não sei se foi uma boa ideia eu ter deixado aqui com o buffer, não. É porque com o buffer aqui, deixa eu ir até ali, ó. Vai ficar gastando aqui um monte à toa por enquanto, não. Não, 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 não. Não, isso aqui é... no padrão vai ter o buffer aqui depois, mas agora não. Agora não. Pode fechar tudo assim, trava tudo. Aí, pronto. Agora vai gastar o que... ó, ainda produziu 300 e pouco a mais aí do que aqui dentro aqui, ó. Já tem que, deixa eu até travar aqui, ó, para 100 essa saída aqui. Aí, boa. Certo? E aí... Ah, Marcelo, então por que que você não continua, então? Porque tá começando a acabar os recursos, né? Nesse sistema aqui, a gente ainda até tem uma certa quantidade de silício para pegar no planeta 4 ali, ó. Deixa eu clicar aqui na estrela que é mais fácil, ó. Tá vendo? Tem 124 mil. Desses 124 mil, silício tem 84 mil ainda para puxar aqui. Então, beleza. Tá? 84 mil ainda dá para fazer bastante coisa. Olha aí, terminou a pesquisa da danada aí, ó. É... só que lá no outro sistema... Teta, né? Aqui, nós temos 941 mil de silício e 281 mil de ferro. Esse ferro tá todo aqui no planeta. Não, tem ainda 86 mil, né? No planeta ali. Que é o ferro que eu tenho, tá? Esse ferro aqui é o ferro disponível para... para tudo. O cobre ainda tem bastante, tem 1 milhão, mas ó, silício já foi inteiro, certo? E o cristal só tem mais... é 20 mil, mas eu não vou continuar usando ele para fazer o... o... o cristal de titânio, né? Não, o cristal do casimiro. Mas, né, precisamos voltar à produção de armamento antes que acabe o ferro, certo? Certo? Por isso que eu voltei aqui nesse episódio aqui. Então, essas coisas que estão aqui... deixa eu até dar uma acertada aqui. Tô com cheio de tranqueira ali na mão, né? Essas coisas que estão aqui, ó... é... por exemplo, isso aqui já não tá trazendo praticamente mais nada de petróleo, tá vendo? Essas coisas aqui, ó, já posso remover tudo, ó. Essas tranqueiras aqui. Isso aqui a gente joga para baixo do chão, pronto. Isso aqui já resolve um problema para a gente, certo? Aqui tem uma produção de unidade de combustível, por quê? O meu cobre, meu carvão aqui desse planeta só tem 97 mil, então eu tenho que usar esse carvão para produzir munição. Por isso que eu parei de produzir burrifadores, tá? E eu deixei agora para começar a produção de munição deste lado aqui. Esta área aqui, ó... isso aqui eu vou remover mais ou menos aqui. Acho que aqui deve ser o suficiente, ó. Vou remover aqui e ele vai travando ali, ó, o petróleo. Depois a gente puxa esse petróleo aí. Não tem problema. Tá? E nós vamos limpar esta área aqui agora. Vou pegar essas unidades de combustível que estavam indo para lá, né? Esse pedaço aqui eu ainda não mexi em praticamente nada, mas vocês podem reparar que aos poucos eu fui removendo as coisas aqui, ó. Né? Então eu fui trocando de lugar, fui levando para lá e aos pouquinhos foi dando um jeito. Essa área aqui também, ó. Não quero mais. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Nem isso aqui. Aqui é a minha produção de ácido. É... Deixa eu ver. Aqui também não quero. Vou tirar fora. Isso aqui é... Ok. Isso aqui sai fora. Aqui é petróleo. Vai cair no chão sem problema. Tá? O ácido que eu tenho tá ali ainda disponível. Então, beleza. Vamos limpar esse pedaço aqui, ó. Opa! Começou a cair no chão aqui. Deixa eu jogar essa água fora. Pronto. Limpa tudo e já era. Dessa forma. Isso aqui não existe mais. Nem isso. E assim a gente vai limpando e vai resolvendo. Ó. Tá vendo aqui, ó. Já também acabou o petróleo aqui, ó. Então sai fora. Puxa aqui e joga pra dentro do chão. Este cara aqui, ele tá com o petróleo que ele tá trazendo desse cabra aqui, ó. Só que provavelmente nesse ponto que ele tá, talvez ele me atrapalhe. Mas já já a gente vai descobrir. Vamos tirar essas coisas daqui. Então, o meu primeiro passo aqui, né? O inicialzão de todos aqui é começar uma produção decente de mísseis. Pra conseguir uma produção decente de mísseis, eu preciso da unidade de combustíveis. Então, vamos tirar isso aqui daqui. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Perfeito. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nem que seja um míssel 1, tá? Eu preciso de cobre. Cobre eu tenho bastante. Placa de circuito eu ainda consigo fazer com o ferro que eu tô extraindo. E eu preciso da unidade de combustível e do motor. O motor eu já tenho, né? Eu já tenho uma produção do motorzinho ali, do final ali. Então, agora nós vamos produzir uma de unidade de combustível. Que ela é a cópia. Ela usa um slot só, né? É. Só que consome três carvão. Então, nós vamos utilizar a da engrenagem. Que já tá praticamente no esquema, né? Cadê as engrenagens? Aqui, ó. Só copiar e colar. Daqui pra cá. Usar agora. E aí, esse cabra vai vir aqui, ó. Eu acho que vai ter problema com a distância, né? Qualquer coisa, a gente arrasta um pro lado ali, ó. Então, esse cabra vem aqui. Ele tá avisando que tá colidindo com o objeto que seria aqui, ó. Mas vamos ver se eu der o Shift Enter. Ele vai aceitar ali. Aceitou. Muito bom. É isso que eu precisava. Precisava que aceitasse aqui. Constrói. Já cancela as pedidas. Certo? E aí, ele vai pedir carvão. E ele vai retornar unidade de combustível. Cadê? Aqui. Demanda. Beleza. Aqui já tá configurado. Aqui embaixo também já está configurado. Eu ainda não joguei pra dentro de torre a fabricação de fábricas. Mais esteira. Eu até cheguei a produzir algumas esteiras. MK2. Mas também não fiz produção, que é o que eu falei pra vocês, tá? Eu tô tentando economizar. Então é melhor que eu produza o que eu preciso no momento. Pra não passar raiva depois. Eu preciso de quê ali? Preciso de fábricas e sorters. Então. Dá 100 fábricas aí. E me dá sorters. Pronto. Dessa forma. Ok. Tá. Aí pra acelerar esse processo nosso aqui, vamos disponibilizar aqui. Fiz uma quantidade razoável aqui desse cabra aqui pra me ajudar, né? Até aqui, ó. E aí eu coloco as anteninhas. É rapidão. Eles constroem pra mim. Aí, ó. Pronto. Mais uma antena aqui. Mais uma antena aqui. Mais uma antena aqui. Aí é que eles vão construir tudo que eu preciso. Vamos dar aquele ajeitado aqui. Que é daqui pra cá e pra cá. E aqui é a mesma coisa. Daqui. E esse aqui vai dar bem alto, hein? Ó. Esse vai alto. Peraí, deixa eu ver aqui. Rapaz, vai até onde isso aqui? Aí, vai até aqui, ó. Puxar um pouquinho pra trás. Até aqui. E daqui eu acho que ele conecta lá embaixo direto, ó. Isso. Boa. É. A esteira de volta passou tranquilo. Então tá tudo certo. É só... Era só ajustar isso aqui mesmo. Certo. Essa extração de carvão aqui. A gente já pode trazer ela pra jogo já. Direto. Jogando pra lá é que ela vai me atrapalhar, né? No caso... Ó, já construiu tudo. Rapidão. Hum. Tá. Aqui tá tudo certo. Só que ele vai demandar bastante carvão. Só que ele só vai produzir, eu acho que umas mil unidades de combustível. A princípio. A princípio. Deixa eu até jogar já esse pouquinho lá pra dentro, ó. Dessa forma. Como é que a gente vai fazer com esses caras aqui? Vou tirar só isso aqui do caminho. Constrói muito rápido quando tá isso aqui. Eu tenho que trocar a receita, né? Vocês perceberam que não tá vindo carvão pra cá, né? Porque eu tenho uma reserva de carvão guardada só pra essa parte. Tá? É uma virgem. Eu nem mexi nela. É... Aqui é a unidade de combustível. Beleza. Copia. Cola. E aí é só jogar por cima. Opa. Só jogar por cima aqui. Que ele já faz com receita e tudo. Tem que fazer em todos. Pronto. Com isso temos a unidade de combustível. Então vamos puxar logo... É... Isso aqui. Tira tudo aqui do caminho. Você também sai fora. Você também. Quanto mais rápido eu extrair isso aqui, melhor, né? Eu transformo três. Então aqui vai dar uns dez mil de unidade de combustível. Só esse veio aqui. Então vamos colocar aqui no máximo. A outra unidade... A outra carvão tá guardadinho lá. Ele tá pra cá, tá? O outro carvão, ó. Ele tá... Aqui, ó. Eita. Eita, eu extraí. Achei que eu não... Vixe, eu extraí. E onde é que tá esse outro carvão? Porque tem noventa e sete mil. Peraí. Tô maluco? Ah, tem uma embaixo do chão aqui, lá no mercadinho, ó. Tem trinta e sete K de carvão. E tem mais uma aqui do lado, aqui, ó. De doze K. Então isso aqui vai virar unidade de combustível, tá? Vamos disponibilizar isso aqui. Com umas tores. Eu fabriquei já... A... O coletor orbital. Tá? Então já tem coletores orbitais já no... No planeta aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E tirar lá. Ah, é verdade. Eu fiz mais uma coisa importante aqui, ó. Que é muito importante pro seu midgame, ó. Que é isso aqui, ó. Depois que você tem o coletor orbital e você consegue... Circular completamente o seu... Seu gigante gasoso, ó. Isso aqui é uma ótima pedida, tá? Isso aqui, ó. Se tiver hidrogênio no seu gigante gasoso, né? O meu tem hidrogênio e... E deutério, ó. Inclusive. Até passou a quantidade, ó. Dez mil, duzentos e quarenta. E aí eu tô queimando hidrogênio em energia. Atualmente a minha geração tá em quinhentos e onze megawatts. E eu tô consumindo só trezentos. Né? Mas é bom. Pode queimar sem medo esse hidrogênio aí que ele é infinito, viu? Não diminui. Só aumenta a quantidade que é extraído. Bom, vai ter que ser esse carvão aqui mesmo. Né? Vamos espetar ele aqui logo, ó. Aqui pra cá. Vamos ligar ele na energia. A maior parte das coisas pra fazer os mísseis eu já tenho. Pronto. Tá energizado. Vamos colocar os dronezinhos. Carvão. E suprir. E aí a demanda tá lá já pedindo, né? 100%. Aqui pode deixar em doze megawatts. Não tem problema. Certinho. Vamos só pra puxar mais carvão pra cá, né? Inverter essa esteira aqui. Ela tá de alegre aqui. Com isso já deve estar produzindo unidades de combustível, né? E aí esse maluco aqui. Vamos inverter essa esteira que a gente faz com isso aqui. Inverter isso aqui. Vai dar um trabalho. Vou trazer ela por aqui, ó. E a gente vem por aqui com ela. Até aqui. E daqui a gente joga ela pra cá. Pronto. Com isso eu transformo esses 40k em 10k de unidade de combustível. Certo. Agora o míssil é o problema, né? O míssil é uma receita de 4 esteiras. Na verdade 5, né? Porque tem uma de retorno. E a gente não consegue puxar por um lado só com 5 esteiras. E a gente vai ter que fazer uma gambiarra agora numa BPzinha. Vamos ter que montar uma do zero só pra produção de míssil nesse esquema que eu tô fazendo aqui agora. Precisa? Putz, mano. Falar a verdade, nem precisa, tá? É mais pelo RPG mesmo. Deixa eu só fechar aqui. É... Porque os outros materiais eu já tenho tudo. Né? É... Motorzinho eu tenho. Unidade de combustível eu tenho agora. Placa de circuito eu tenho. E cobre eu tenho. Certo? Só que... Né? Eu não consigo... Com a torre pequena. A torre pequena tem 4 slots. Então eu não consigo retornar os mísseis. De qualquer maneira, os mísseis têm que ficar disponíveis numa torre grande. De qualquer forma, vamos montar aqui o básico aqui, ó. É... Fábrica, né? A ideia, então, seria mais ou menos essa aqui, ó. Passar 3 esteiras no centro, né? Uma voltando os mísseis e duas de cada lado, na verdade, né? São 5 no meio. Peraí, vamos fazer direito isso aqui. É... São 5 esteiras no meio. 1, 2, 3 voltando. 4, 5. E aqui, ó. A medida é essa? Aí puxaria... Peraí que ainda falta duas do outro lado, né? E aqui mais duas. Precisa de tudo isso de fábrica produzindo mísseis, Marcelo? A princípio, não. Mas vai que depois precisa, né? É, meu Deus. Se eu tomar esse planeta aí, aí a gente vai ter um belo trabalho pela frente, tá? Que vai ser conquistar o restante, né? E aí toda vez que eu pousar num planeta novo, vai ser um inferno da minha vida. Deixa eu colocar isso aqui. São 2 puxando pra cá. 2 puxando pra cá. E 1 saindo daqui pro meio. Aí aqui eu repito, só que é o contrário, né? Então é 2 puxando pra cá. E 1 puxando pra cá. Pro meio. E aqui é a mesma coisa. Repete. 1 pra cá. Tem 1 pra cá. Essa é... Essa... Esse é o macete. Esse é o macete. Então vamos... Copiar isso aqui e colar... Na distância ali? Pera aí. Vamos usar já o... Esse cabra aqui, ó. Que ele já... Define a distância certa, ó. Seria aqui, na verdade, ó. Tem que dar um espacinho a mais. Um... E se eu colocar o contrário? Opa. Desbarrei aqui. Por enquanto pesquisa as paradas, tá? Eu tô evitando pesquisar à toa. Seria aqui, ó. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Esse aqui, como é de míssel, a gente sempre vai querer borrifar os mísseis, né? Então, mais um aqui, ó. Rapaz! Bonito! E aí vamos fazer assim, ó. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Aí, esse aqui é voltando. Esse aqui é pra... Esse aqui é pra cá. Então, são 4 esteiras indo e uma voltando. Dessa forma. E aí, copiamos isso aqui. Usar agora. E colamos isso na mesma reta dos demais. Pera aí, que isso aqui me atrapalhou. Mas como eu já copiei, eu posso deletar e dar um CTRL V que ele já vem no esquema. Então, ele vai ficar na mesma reta desses aqui, ó. Dos borrifadores aqui, ó. Mesma reta, ó. Então, ele vem pra cá, ó. E aí, com isso, a gente tem a medida agora desse cabra aqui. Que vai disponibilizar mísseis. Pior que ele tá dando muito próximo aqui de outra estação logística. Seria aquela pequena ali, ó. O mínimo seria aqui pra ele, ó. É mais 2 pro lado. O mínimo que eu consigo fazer é essa distância aqui, ó. Se fosse 2 seguidos de 3 de distância, eu conseguiria utilizar esse cabra. O mínimo é aqui, ó. Vai ficar 2 espaços ali no meu... Ah, fazer o quê, mano? Fazer o quê? Remove isso aqui. CTRL V. Ele vai ficar nesta reta aqui, ó. É aqui. É isso, né? É isso. Então, vamos ver as distâncias aqui se vai dar, né? Então, como é que esse cara aqui vai funcionar? Ele vai pedir... Ele vai devolver mísseis. E ele vai pedir pobre. Placa de circuito. Unidade de combustível. E motor. É isso. Enche já ele aqui com as tranqueiras. O warp dele vai vir por fora, né? Carga mínima aqui, pá. Aqui pode ser 30 megawatts. E aí, dessa maneira, a gente consegue já disponibilizar. Então, vamos começar na mãe aqui. Começar assim, ó. É local... Demand. Local demand. Local demand. Local demand. E... Remote. Aqui é tudo supply, né? Tá. Por que que não tá fazendo placas de circuito? Vamos dar uma olhada como é que tá a produção ali. Não é ferro, né? Eu acredito que não seja ferro. O que que tá acontecendo? Aqui era pra tá 100%. Bom, tem placa disponível. Tá sem drone aqui, ó. Entendi. Não tinha drone suficiente pra ir buscar, certo? Pesaná que eu já fiz a pedida aqui. Eu não sei se foi uma boa ideia. Porque eu não sei se eu vou conseguir plugar as esteiras, ó. Essa volta... Aqui na parte central... Aqui na parte central de fora. Peraí, vamos ver o que que ele consome mais. Que ele vai consumir mais rápido, né? Ele consome mais... Placa de circuito e cobre. Motor ele consome por último. Então, os dois da ponta aqui tem que ser... Placa de circuito e cobre. Então, essa esteira aqui tem que ser cobre. Ou essa daqui, ó. Tanto faz. Tanto faz. Então, essa daqui pode ser unidade de combustível. Unidade de combustível. Assim. Certo? Aí, essa aqui vai passar perto da fábrica. Então, cobre. Caramba, deu certinho. E essa daqui vai passar perto também. Então, placa de circuito. E aí, por último, sobra... Motor. Ficou bom. Também tá ótimo. Então, a gente repete a receita aqui. Cobre, passando perto da... Assim. Ficou igual? Ficou igual. Placa de circuito, passando perto também. Daqui pra cá. E por último, motorzinho lá no fundo. Assim. Todos os materiais estão disponíveis. Beleza. Eletricidade, né? Ninguém é de ferro. Certinho. E agora é só puxar esteira e fábrica. Bom, beleza. Aí, quase inteiras dessa forma aqui. Será que funciona um... Ctrl-C, Ctrl-V? Deixa eu ver. Eu... Errei. Copia daqui até aqui. Usar agora. Vamos ver. Pelo menos já me adianta aqui alguma coisa, né? Colou. Colou uma na outra. E aqui a gente cola aqui, ó. Assim. Ok. Colidiu. Sem problema. Ó, só o finalzinho ali que ele não... Não entendeu, ó. Era puxando direto dali. Mas no geral ele... Ele entendeu qual que era o macete. Só umas... Umas torres dessa aqui pra me ajudar. Qual que foi que ele errou aqui? Essa aqui, ó. Assim. Perfeito. Colocar mais alguns aqui, porque... Já que tem, né? Só sair disponível de eletricidade. Ué, não colou aqui, ó. Aí, agora sim. Perfeito. Aí, agora aqui é simplesmente... Copia e cola. Depois põe eletricidade. Então, a receita aqui é mísseis. Teremos mísseis novamente. Copia e cola. E daqui, só puxar. Aqui e aqui. Eles que lutem aí pra construir. Será que vai ter material suficiente pra isso tudo? Uma pergunta. Mas uma hora vai ter. Então, já deixa construído. O que abunda não prejudica. Desde que eu limite os buffers, né? O problema é deixar os buffers no talo. Aí... Esse aqui vai até aqui. Só, né? O final ali não vai rolar. Vai só até aqui mesmo. Acabou o sorter. Droga. Bom, antes que vocês me perguntem como é que tá a situação atual da transferência de material. Está sim no momento. Por enquanto, eu ainda tenho material suficiente pra suprir minha demanda atual. Mas o ferro lá tá acabando. Nesse sistema aqui ainda tem um milhão e cacetada de ferro. Mas eu preciso tomar o planeta. Que provavelmente vai ser no próximo episódio que a gente vai fazer essa maldade. Só que cada vez tem mais coisa aqui. Já já eu não tenho espaço pra chegar aqui. O único local que eu tô vendo que eu consigo pousar aqui no momento é esse aqui. Eu pousaria aqui e aqui eu montaria alguma coisa. Não tem muito espaço. Eu teria que ir até lá medir pra saber quanto espaço eu vou ter disponível. Porque não é muito. E lembrando que eu preciso produzir minha energia lá, né? Então tá meio complicado ali de entrar. Eu não sei nem se vai dar. Talvez eu tenha que, sei lá, fazer algum esquema de... Fazer um Blitzkrieg, né? Entrar, atacar o máximo que eu puder e fugir. Deixar eles voltar ao normal, né? E aí voltar, cair lá de novo e atacar o máximo que eu conseguir. E o problema disso é só a munição que vai cair no chão. E aí pode ser um problema realmente. Mas só se vive uma vez, né? E aí copia daqui até aqui. Ó, esse último deu pra fazer. Mas eu só vou até aqui pra manter o padrão. E agora é só ligar a energia. Pronto, tudo devidamente energizado. Ih, faltou aqui. O que aconteceu? Pulou aqui uma antena. Ah, faltou a antena daqui, ó. Mas tudo bem. Tudo energizado. Com isso, produção de míssel no talo. E aí tá faltando unidade de combustível. Por quê? Porque a minha extração de carvão tá limitada no momento, né? Eu tô produzindo de carvão é isso aqui, ó. E eu não tenho nada além disso. Então todo o carvão tá aí. Tem que ir pra produção de mísseis. Não tem outra escapatória. Mas já temos quanto de mísseis? 31. É, e se eu não tiver unidade de combustível fica difícil, né? É, vamos extrair mais carvão, então. Acelerar esse processo aqui. Como é que eu posso fazer isso? Tá mal posicionado isso aqui tudo, né? Mas ele tá extraindo, tá? Posso fazer isso aqui, talvez, ó. E tirar essa esteira daqui do caminho, né? Vamos tirar isso aqui, ó. Tira isso aqui. Vamos acelerar esse processo. E aqui. Aí com isso eu consigo fazer isto e isto. Bom, esse aqui não tá nem extraindo nada. Esse aqui tá parado aqui, ó. Não tem nem veio ligado nele, ó. A ver se dá pra pôr mais um aqui e dá. Pronto. Como é que tá o carvão no planeta? 88 mil. Beleza, dá pra produzir bastante. O resto tem tudo. Ih, caramba. Falhou aqui, ó. Certo. Então eu preciso do que agora? Eu preciso de torres de mísseis. Né? Eu tenho 32 aqui. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é atacar com pelo menos 50. Essa é a minha ideia. Então, lá ficou aonde mais ou menos o espaço disponível? Deixa eu ver aqui. Rapaz, não para de chegar a nave lá, mano. Eu não sei se isso aqui... Bom, tem esse espaço aqui que é praticamente no Equador, né? Eu só tenho que colocar um chão lá pra poder trabalhar lá. Mas eu tenho essa área aqui mais ou menos, ó. Aqui é quase nada. É, 50 acho que não vai rolar não, viu, gente? 50 acho que não vai rolar não. Então qual que é a ideia? A ideia é começar com uma torre. Logística. Assim. Certo? Essa torre logística, ela vai ter uma pedida de... Do que? Bateria? Bateria carregada. Assim. Mísseis. Isso aqui tem tudo pra dar ruim. Mísseis. Aí munição de titânio que eu tenho. Né? E a munição explosiva que eu também tenho. Que por enquanto vai ter que ser a normalzinha mesmo. Eu tenho essas duas aqui, sem problema. Então ela vai estar tudo isso aqui... Remoto. Assim. Máximo. Ok. Ok. A princípio acho que é isso. Mas sobrou um slot ali. Pra gente ver. Se dá pra encaixar mais alguma coisa ali. Mas por enquanto acho que é o suficiente. E aí nós precisamos agora do... Do Energy Exchange. Deixa eu pegar ali uns que eu fabriquei. Bom, vamos lá. Peguei uns materiais ali que eu tinha deixado separado. Que eram os Energy Exchanger. E algumas esteiras MK2 que eu fiz. Exatamente pra montar essa BPzinha de invasão. Porque a gente vai precisar de velocidade. De transferência de itens. Talvez eu consiga cobrir só esse pedaço aqui. Mas eu acho que eu não tenho uma área muito grande pra construir lá não. Então eu vou ter que... Acho melhor eu ir até lá pra ver como é que tá, né? Eu vou dar um pulo lá. Bom, pior que é que eu não sei nem como... Como chegar lá, né? Na manhinha. Vou acelerar aqui. Vou dar um warpzinho aqui. Só pra encortar mais perto. Ah, tá bom. Chega, 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 chega. Parou, parou. Não, não, não. Não quero pousar, não. Ufa. Onde que é que eu pouso? Acho que é aqui, né? Me parece ser aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Então tem uma área boa aqui de construção, ó. Não tá ruim, não. Tá, tem um espacinho legal pra trabalhar aqui, galera. Se ninguém pousar aqui... Tem só... Vinte e seis... Vinte e sete... Tem vinte e sete aqui. Só. Tranquilo. Umas nível quinze, umas nível dezesseis... Tá legal. Tamo em casa. Tudo certo. Vambora. Fazer aí. Deixa eu voltar pra lá agora e montar esse troço. Bom, antes disso, né? Algumas pesquisas importantes... Pra gente poder dar continuidade nessa brincadeira. É... Principalmente essas daqui, ó. Eu preciso de mais dano. Dano explosivo. Dano de energia. Isso aqui pra mim nem vai fazer muita diferença. Mais dano... Aqui. Mais dano aqui. Mais dano... Aqui. E mais dano aqui. Acho que isso aqui eu consigo... Até essas das duas aqui eu consigo fazer. Depois disso é branca, né? É. Isso aqui melhora a eficiência do meu... Do meu negócio que deixa eles bloqueados, né? Putz. Isso aqui não seria uma má ideia não, viu? Vou colocar na sequência aqui, ó. E a gente produz alguns pra colocar lá. Porque isso aqui é muito bom. Não dá pra ignorar. Vai dar ajuda do caramba. Beleza, ó. Já foi... Uma pesquisa. Espero que dê os materiais. Eu tinha... Eu fiquei com bastante... É... Amarela parou a fabricação completamente. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui dentro de amarela. É, tem 1.200, ó. De amarela. A roxa eu fiz bastante sem querer, tá? Não era pra ter deixado fazer 5K de roxa aqui, ó. Vou até diminuir a fabricação dela aqui, ó. Pra uns... Uns mil só. Então eu tenho muito mais roxa do que eu tenho amarela. Certo. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar... Eu... 4 Energy Exchange vai dar 200 megawatts. A ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver... Essa torre aqui. Deixa eu pôr ela lá no chão. Na verdade nem precisava pôr no chão, né? Dá pra ver aqui direto, ó. Ela tem um consumo... No burst dela... De... 3.6. Então isso quer dizer que 10 torres consome 36 megawatts no burst máximo. Então... Putz, 4 Energy Exchange é pouco. São 15 torres por cada... Energy Exchange. Então seria... 15. Vamos procurar. Vamos tentar achar aqui um... Um ponto em comum aqui, ó. É que ocupa muito espaço, né? Seria basicamente isso aqui. Seria o início. Então com isso aqui eu consigo dar um burst. Em 30... 60 torres eu consigo dar um burst. Boa, 60 torres é torre pra cacete, mano. Não dá pra ignorar. É interessante. 60 torres é um número legal. Mas colocar mais 2 seria... Peraí, porque aí são 60 torres. Só que eu não vou usar 60. Eu vou usar 50. Aí sobra uma energia legalzinha pras outras torres de defesa, né? Principalmente a que diminui... A eficiência das naves da Dark Fog. Eu não sei se eu vou aguentar o ataque. Esse é o problema. Mas beleza. Vamos lá. Então... O negócio aqui é o seguinte. É... Entra a bateria... Cheia aqui. Ah, é a bateria vazia que vai aqui, né? E sai a bateria vazia pra cá. Entra a bateria cheia e sai vazia. Opa, ao contrário. E aqui é a mesma coisa. Entra cheia e sai vazia. Tá melhorando aí. Tá melhorando. Entra cheia e sai vazia. Com isso, a energia já tá garantida. Vão tá em modo de descarga. Copia, cola, cola e cola. Certo? Aqui nós estamos falando de 212 megawatts, né? 212 de descarga. Torre de mísseis. Eu tenho 32 aqui. Deixa eu pegar os outros ali que eu fabriquei. Tá, vamos lá. Então nós vamos colocar uma distribuição aqui. E aqui vai sair mísseis. Ah, e vai ter... Precisa de buffer? Não, não precisa, porque o buffer já tá na torre, né? É, mas se acumular é melhor, porque aí ele sai pros dois lados. Então eu vou colocar um bufferzinho, pelo menos, pra fazer um acúmulo aqui, ó. Assim. Hum, será que eu tinha que pôr as torres um pouquinho mais pra lá? Porque a distância mínima é aqui, ó. Uma, duas. Vai ter que puxar um pouco mais pra frente mesmo. Será que dá pra invadir só com mísseis? Eu acho que é possível, viu? Com essa força que eu tô pegando agora de tiro, eu acredito que seja possível. Não vou ter amarela, né? Pra terminar essa pesquisa. Mas eu tenho material pra fazer amarela. Eu posso fazer mais uma fiada de laboratório e torar pra produção de amarela. Amarela só gasta titânio, né? Titânio e petróleo. Eu tenho. Titânio e petróleo eu tenho. Não vai... Não vai ferro nem cobre na produção da amarela. Não é isso? Tá, vai titânio e cristal. Aqui vai plástico, água, tá, tá, tá. E o outro é carvão. Hum, meu carvão tá embaçado aqui. Fica mais ou menos aqui, ó. Daqui pra cá. Tirar essa torre daqui. Vem aqui, ó. Duas. Tem que fazer com duas. Porque senão fica ruim de passar as esteiras. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Só ali foi quatro. Então aqui consegue passar a esteira pelo meio. E aí mais quatro. Aqui deu erro, peraí. É aqui, né? Beleza. Consegue passar a esteira pelo meio. Mais quatro. Mais quatro aqui. É preciso que os mísseis cheguem o mais rápido possível nessas torres, tá? Vou até puxar por aqui, ó. Pelo cantinho. Porque aqui cabe uma daquelas de diminuição do... Da Dark Fog. Da eficiência da Dark Fog. Eu não fiz a munição, falar nisso daquela munição lá. Mas não gasta muito. Então é tranquilo. Daqui pra cá. E... Putz, aqui na verdade era pra sair pro outro lado, né? Não é pra ficar dando a volta. É pra cada um ir pra um lado. Coloco aqui, ó. E aí eu quebro lá. Aqui eu quebro. E inverto esse aqui, ó. Construiu tudo? Construiu. E aqui é só inverter. Tá. Tamo começando a chegar em algum lugar. Quatro, oito, doze, dezesseis. Hum... Pior que eu acho que minhas torres dessa daqui, que usa essa cápsula aqui. A torre de gemer. A cápsula de gemer. Eu consigo fabricar aqui bastante. Eu tenho tudo isso aí. Mas... A minha pesquisa parou. Eu vou estar muito mais fora do que eu tava da outra vez, que eu enfrentei a Dark Fog. É, porque aí eu consigo tirar a míssil aqui de novo, ó. Por aqui. Ainda... O retorno das baterias, eu posso até mudar a parte das baterias. Não vai ficar... Não quer dizer que vai ficar assim, não. Mas o próximo míssil eu sairia aqui também, ó. Mais um míssil pra esse outro lado, ó. E aí eu repetiria o processo. Só que aqui eu posso esticar mais, né? Então aqui já daria seis, ó. E aí eu posso pegar esse mesmo padrão aqui, ó. Aqui deu mais. Ah, tá. Porque aqui não vai, ó. Aqui. E aí mais três aqui. A impressão que essa aqui ficou diferente... Ah, é porque eu coloquei o Splitter no meio, né? Esse Splitter precisa ser no meio? Não. Pra ficar ruim de... É, não. Ele tem que abrir pros dois lados. Deixa eu ver aqui que eu aprontei nesse aqui. É, eu preciso dividir aqui, ó. E pelo menos esse aqui tem que ser... O Splitter tem que estar bem posicionado aqui. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não. É exatamente aqui. Aí eu tenho que tirar esses caras aqui e fazer de novo. Agora sim. Três pra lá, três pra lá. E aqui eu consigo manter o esquema dos três pra cada lado. E sobra aquele espacinho ali no meio ali. Bom, isso me deu agora um total de... Pera aí. Quarenta. Pô, quarenta já é um número bacana, viu, galera? Eu não tenho muito espaço. Não tenho muito espaço. E eu ainda preciso colocar isso aqui, ó. Cabe aqui? Não cabe. Tá vendo, ó. Não é um problema. Mas eu acho que a torrezinha de gemer cabe aqui. Quatro já resolve o meu problema. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vai ter que pelo menos... Um em cada um desses aqui, ó. Passar a esteira. Então aqui é o mesmo esquema, ó. Um baúzinho aqui. E um baúzinho... Aqui. Esse baú tem que estar limitado. A quantidade de munição. Assim. Ah, que legal. Acabei de descobrir aqui que eu não coloquei a saída do carvão aqui. Não tá produzindo nada de unidade de combustível. Por isso que tá parado lá. Aí, agora sim. Agora vai produzir. E aqui eu coloquei, né? A saída está certa aqui, né? Aqui tá. Porque já tá cheia as esteiras. Só tá faltando unidade de combustível mesmo. Um lápis. Um pequeno lápis. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio, eu começo com um time-lapse. Terminando a construção disso aqui. E aí a gente vai pras cabeças. Eu vou fazer uma produçãozinha ali de amarela. Só pra terminar. Essas pesquisas são importantes. E aí vai entrar aqui a torrezinha de gemer. Provavelmente eu não vou usar munição... É... Eu vou usar munição de área, tá? Eu não vou usar o tiro único. Provavelmente. Provavelmente. Pra eu manter os caras afastados. Acho que não vai adiantar muita coisa pra mim, não. E vai ocupar muito espaço. Tá, então eu vou focar só em mísseis mesmo e... E munição pra manter eles longe. Né? Que seria essa... É que não tá aqui minhas torres, né? Tá lá no outro planeta. Acho que eu deixei lá. Mas eu tô me referindo a essa aqui, ó. Tá? Implosion Cannon. Que mantém os caras longe. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu começo com um time-lapse. Terminando essa construção aqui. Porque eu ainda vou... Elucubrar um pouco ainda isso aqui, né? Chegar em algum resultado. E aí quando eu finalizar... A gente vai pras cabeças. E é bom que vai produzindo mísseis lá, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí Um... E aí E aí E aí